Música Música aqui só tem três assim aquela ali né aquele lá de trás é tudo macho é o fêmea essa daqui também é boinha é coisa que é com o nenori é coisa com o nenori essa eu não sei lá que eu peguei ela tava boçuda dela agora tá arrumada a bezerra aí no caso ela amamenta com 4 pizerra 4 pizerra amamentando cadê o outro o outro ele gosta de andar sozinho o outro deve estar por aí por dentro o outro deve estar aqui no seco chega, 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 chega misturei pela liga, vou mostrar aqui olha aí pessoal, uma vaga amamenta com 4 pizerra a bezerra dela mesmo aqui, a filha própria né uma tá bonita bem bonitinha bem bonitinha que ela conseguiu entrar aqui pra dentro da palma agora 4 pizerra numa vaga, pronto, o que eu disse pra vocês ele comprou lá na feira né ele comprou lá na feira os bezerra, as bezerras e trouxe pra aqui, pra vaga aí assim compensa você comprar e criar, agora se você for comprar pra comprar o leite criar pra comprar o leite pode ver, a vaga tá até gorda ainda o bicho que a gente vê aqui na feira aí ela amamenta com 4 bezerra aqui tem 2, ali tem um e ele tá atrás de outro por aí comer sobrando é assim, é assim que compensa só que ele também não tira leite pra nada dela né é só pros bezerros mesmo aí vamos dizer assim, você com com 3 vacas dessa 3 vacas dessa compra um boi de bezerra, eu boto lá pra ele mamar pronto tá tá feito o lucro aí dentro porque você não vai usar o leite, mas pelo menos vai ter uma bezerrada boa depois aí, esse aqui é o som mais fraquinho que ele comprou agora há poucos dias agora a bezerra tá bonita bezerrinha arrumada, acho que ela tem um sangue menor também aí ó qual a idade da bezerra eu vou até perguntar a idade deles recém de sábado a gente tava ali, já tava comendo palma já consegui entrar os serviços que fizeram na palma é isso aí, assim não dá pra você ganhar um trocado vamos ver se ele foi buscar ali ver se acha ele e vamos botar os 4 perto dela essa daqui deve ter uma racinha também já tá maguinha ainda já tô comendo um capinzinho aí a tendência é só melhorar, tá entendendo? a tendência é só melhorar 4 bezerra ele tá procurando aí que tem um carrapi estenado aqui aí ele tá vendo se acha 4 bezerra 4 bezerra tem 2 mamana aí tem 3 mamana aí pessoal, a resenha aí sim tem futuro tem 3 mamana aqui e outro tá vindo ali ele tá aqui falando sozinho ele tá aqui falando sozinho isso aí não gosta de andar mal os outros não não ele gosta de andar sozinho e aí pra aí tem 3 mamana aí sim, isso acabou com com esse 5 dessa cada uma com 2, 3, 4, 3 3, 4 bezerra dá pra ganhar uns trocados aí ó aí lá vem o outro 4 de uma vez só, mamana e o moguinho aceitou, né? oxi esse aí já é 12 com esse 12 já? já aí tu passa o chuveiro tu comprasse com mais ou menos quantos meios? dias, é? 10 dias 10 dias aí faz quanto tempo que a gente não manda aquele ar? já tem uns 30 uns 30 dias aí depois que separa tu já vende ou fica com ele? um pouquinho na hora que o pessoal aparece pra comprar eu já vende já vende apareceu o negócio aí tu já vende? o jeito que tá aí já tá pra vender aí eles já estão comendo tudo assim é bom demais acabou com algumas dessas é agora foi pra comprar pra criar na mamadeira é bocada oxi, tu é doido, hein? na mamadeira aí é muito dinheiro aí ó, vinho e pra aí? tá, pode deixar lá aí você já gravou um vídeo desse aí, ó quatro piseiros mamando assim, ó quatro piseiros, hein? é, não me dá pode ir lá pra ver, pô? pra mostrar? quatro piseiros então tem que pegar daqui é, mano, essa vaca pode chegar perto cada um fica nenhum agora dela mesmo tá mais esperta, né? porque também tem mais tempo tem mais tempo tem mais tempo, né? tem mais tempo é isso aí não é nem horário de mamar, pô nem horário de mamar, não vamos um pouquinho, come é vinte litros de leite aí por dia pra eles ela dá em média vinte litros vinte litros tu dá alguma raçãozinha a ela ou não? dou ainda dá uma raçãozinha, né? eu vou dar uma raçãozinha e ainda melhora mais ainda ela nem se mexe, nem machuca nenhum deles aí quando, vamos ver, quando tu compra aí, bota lá, ela já saiu de primeira já? pode trazer qualquer um que já mamou vamos ver, pegar uma aqui agora, botar aí, ela já deixa pode colocar, pode colocar aí é só, bota lá, já vai ter o que eles estão mamando aí é muito leite, pô, tem ah, essas biseu, eu comprasse na feira mesmo vou por aqui mesmo, pelo sítio comprei um na feira e o dois pelo sítio porque geralmente na feira eles só traem machos, né? é eles tiram os machos e essas esses dois foram no sítio que eu comprei assim eles deixaram lá pra parir depois aí eu paguei quatrocentos quatrocentos e cinquenta na branquinha e seiscentos e seiscentos nesse outro oi oi já já, espera aí acho que o poe que saiu, parece tá, tá bom, deixa ir lá três fêmeas e um macho, é três fêmeas e um macho, né? é, três fêmeas e um macho o macho aqui era só assim não é que andava os outros não e, chega a estar espumando é igual aquela velha história, né? o pessoal só acredita e se é mostrado, né? é, se alguém falasse assim eu ia achar meio estranho isso, quatro eu achava, achei meio estranho, não era pra tu falar se tem quatro piseiros andando uma rápida você não acatou não, né? oxe rebocada essa é a prefeitura mamama mamama louco, mim essa bezerra é mais ou menos de que idade, sabe? essa aqui? sim, a bezerra dela três meses três meses aí, ó um bicho que mama é outro negócio é, tem três meses um bicho que mama três meses eu já tirei dois bezerros dela tá aí já passou por dois meses ela já tá aprende já? já tá não geralmente em poucos dias já pega a cria de novo, né? tá não tá não mas tem um touro pra cruzar ela? tinha, tem um touro aí com ela mas não sei se cruzou não ficou aí uns dias um um bezerro grande a gente tá pegado quase cinco minutos que eu tô arrumando ainda bicho, aí tem leite, pô o cara que eu mandei ainda tá no bezerro e ela não tá nem aí tá ali na dela